O julgamento da chapa Dilma Temer está acontecendo e também junto com o julgamento está acontecendo tudo que a gente tinha previsto até agora para o julgamento, que é o Gilmar Mendes sair meio que na defesa de Michel Temer, pelo fato que, ao que tudo indica, pelo fato que a gente já mostrou antes que o Gilmar Mendes tem uma amizade já de longo prazo com o Michel Temer e isso com certeza está influenciando a opinião, a formação de opinião do Gilmar Mendes e também o outro lado que está interessado em, digamos assim, em mostrar a culpa que de fato o Temer, a chapa Dilma e Temer tem. Nesse processo as opiniões estão sendo divididas, muita gente, inclusive no próprio canal Notícias Comentadas, não gostaria de ver a caçação dessa chapa, pelo simples motivo que também nós falamos no outro vídeo, se caçar essa chapa e se quiser de fato fazer justiça, o motivo utilizado para a caçação da chapa Dilma Temer deveria ser aplicado a todas as outras eleições que acontecem no Brasil, para governador, para prefeito, para todas as eleições onde ocorre esse tipo de coisa e sinceramente seria muita coisa. Se a gente fosse fazer justiça ao pé da letra, deveria ser aplicado esse processo a todos os outros. Você pode dizer assim, ah, mas aí tem que começar por alguém, beleza, então vai começar com o presidente e logo em seguida deveria fazer isso em todos os outros estados e cidades do Brasil. Com certeza algo impraticável, mas seria essa forma de fazer justiça. Quem afirma dessa forma também defende que a chapa fique mantida, que Temer seja caçado por corrupção, caçado, digamos, sofresse o impeachment por corrupção, e a Dilma, que não foi nada provado de corrupção contra ela, ela foi afastada pelas pedaladas fiscais, que logo depois que foi afastada, se tornaram legais, ou seja, se ela praticasse a mesma coisa do que ela foi afastada, hoje não seria crime, exatamente. Ela não teria praticado crime nenhum, seria totalmente inocente, porque o mesmo congresso que julgou a Dilma, dizendo que ela fez uma coisa errada, aprovou as coisas que ela fez para o presidente Michel Temer poder governar em paz e tranquilamente, de acordo com os acordos que eles fizeram entre si. E com isso, eu dou minhas boas-vindas aqui ao canal Notícias Comentadas, onde a gente comenta a notícia dentro do contexto. E aí eu vou aproveitar esse intervalozinho aqui pequeno para falar sobre a parcialidade minha própria, do próprio Morpheus, do próprio oráculo, sobre as notícias que eu estou comentando. Muita gente diz, ah, mas o Morpheus não é imparcial, a notícia deveria ser neutra. Amigo, é o seguinte, é quase impossível você ter uma notícia neutra, a menos que seja algo extremamente técnico. Com certeza, a minha entonação de voz, ela é baseada justamente nos fatos que eu estou lendo. Então, eu vou lendo um fato, leio outro fato, leio outro fato, e aí eu formo a minha própria opinião. E com certeza, a minha opinião vai ser influenciada por esses fatos, e eu vou estar meio que mostrando aquilo ali, defendendo o que acaba sendo, de fato, uma opinião. É claro que eu tento, para tentar neutralizar um pouco essa minha opinião, eu pego informações de tanto de sites da direita, da grande mídia brasileira, que eu critico tanto, pego informações dela, leio as informações dela, inclusive até antes de falar aqui para vocês, e também leio do outro lado da esquerda, para tentar mostrar uma opinião que fica ali, mais ou menos, circulando ali pelo meio. Nem extremamente para um lado e nem extremamente para o outro. Mas isso tudo, com certeza, acaba sendo uma tentativa de ficar ali no meio. Na minha opinião, eu tento e consigo ficar ali no meio. Só que quem está escutando, também tem opinião. Quem está escutando, também tem tendências. E se for uma pessoa que tem tendência à direita, ele vai dizer que eu estou com opinião, com o negócio para a esquerda. E se for uma pessoa que tem tendências para a esquerda, pode ser que ele diga que também eu estou entortando um pouco o lado para a direita. Então é assim, o mundo é formado, a gente está discutindo aqui no campo das ideias. Discutindo realmente no campo das ideias, e isso é bom que seja assim. Se fosse aula de matemática, a gente diria 2 mais 2 é 4, e daí não tem muito espaço para opiniões e variações e filosofia em cima de um fato como esse. Para a gente ter uma ideia, até mesmo a própria justiça, até mesmo um julgamento. Como está sendo feito esse aqui, o julgamento da chapa Dilma Temer? Ele, apesar de haver uma legislação clara, ou muitas vezes que tenta ser clara, vai ter um advogado de defesa e um advogado de acusação. Nesse caso aqui, tem o relator que vai estar acusando, e daí vai ter os advogados de defesa de quem está sendo acusado. Cada um acredita e está respaldado na lei para defender sua opinião. Só que as suas opiniões são extremamente contrárias. Se no próprio julgamento é assim, em todo tribunal do mundo é assim, não só do Brasil, mas do mundo, imagine os locutores, os jornalistas e tudo mais. Agora, o que a gente vê, se a gente, por exemplo, tem um site como a Globo, Folha de São Paulo e tudo mais, o ideal é formar uma equipe em que a gente saiba que, bom, fulano tem tendência para um lado, então vou pegar o outro para tentar neutralizar, tem tendência para o outro lado e vou dar o mesmo espaço para os dois. E aí deixa os dois se degladiarem lá. Aí a gente tem mais ou menos uma parcialidade, mas, aliás, uma imparcialidade. Lembrando que essa imparcialidade, como muitos falam, isso daí não é realizável, não é possível de ser realizado. Pois bem, dentro do que eu considero a minha neutralidade, vamos comentar então aqui o comportamento do Gilmar Mendes nesse processo aí, nesse julgamento. O que eu queria falar com vocês nesse vídeo é justamente essa frase aqui que o Gilmar Mendes está falando. Vossa Excelência está brilhando na televisão de Gilmar Mendes, Gilmar Mendes a relator. Herman Benjamin respondeu que prefere o anonimato. Herman Benjamin é o relator que está fazendo, defendendo as acusações aí contra a chapa de Dilma e Temer. O Herman Benjamin foi nomeado pelo Lula. O Gilmar Mendes foi nomeado pelo Fernando Henrique Carnoso. E é por isso que a gente vai analisar um pouco como é que se dá essa formação de opinião. Que a gente vai ver que tem, sim, alguma ligação com esse processo histórico de cada um deles. Bom, a notícia diz aqui, olha, antes da gente comentar esse comportamento do Gilmar Mendes, que parece que ele está gerenciando a audiência na Globo News, que aqui foi o que ele falou da Globo News, ele acha que o... Ele mostrou um incômodo, porque o cara, na opinião dele, está brilhando na televisão, entendeu? É tipo assim, olha, graças a mim esse processo foi à frente e você está brilhando hoje na televisão, graças a mim. Quer dizer, Gilmar Mendes, ele dá a entender que ele tem o acesso aos canais de comunicação e o camarada lá deveria ser grato a ele, porque o Gilmar Mendes é que fez o cara ficar famoso pelo Brasil. Mais ou menos essa ideia. Aí você pensa, essa pessoa deve ser um espectador, sei lá, alguém que não é importante dentro do Tribunal Superior Eleitoral, o órgão máximo de julgamento das questões eleitorais do Brasil? Não. Eu sinto muito lhe informar, essa pessoa que tem esse comportamento é o presidente do órgão máximo da justiça eleitoral no Brasil. É Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. um dos maiores representantes da justiça brasileira. É essa pessoa que tem esse comportamento. A notícia diz aqui o seguinte, lembrando que hoje é 7 de junho de 2017, e diz aqui o seguinte, é mais um episódio de troca de farpas que marcou a sessão dessa quarta-feira do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Herman Benjamin afirmou ao presidente da corte, Gilmar Mendes, que prefere o anonimato em vez da fama. Aí nesse parágrafo, olha o que ele diz. O relator da ação, que pede a cassação da chapa de Dilma Temer, olha, o Herman Benjamin foi nomeado pelo Lula, mas ele pede a cassação da chapa de Dilma Temer. Ele pede a cassação da chapa, porque ele está convencido, apesar de ter sido nomeado pelo Lula, e sabendo que Dilma Rousseff também é do Lula, ele pede a cassação da chapa. Ele não pede a cassação de Temer e volta da Dilma, ele pede a cassação da chapa, os dois, para fora. Então ele pede a cassação da chapa de Dilma Temer, fez a afirmação em resposta a uma observação do presidente do TSE. Pouco antes, Gilmar Mendes havia dito ao colega do tribunal em tom irônico que Herman Benjamin devia a ele o fato de estar brilhando na televisão no Brasil todo. No vídeo acima, você pode ver com as próprias palavras do Gilmar Mendes. Lembrando que eu vou deixar aqui o link das notícias para que você possa averiguar. Então, é muito estranho. A gente vai parar bem aqui nesse parágrafo, bem aqui nesse negócio. Devia a ele o fato de estar brilhando na televisão. Dá a impressão que o Gilmar Mendes, até mesmo na maneira como ele fala no vídeo, que ele fica assim, poxa, era para eu estar brilhando, mas quem está brilhando é o Herman Benjamin. Aí ele olha para o bem, olha para o rapaz, pelo menos seja grato, me agradeça aí na frente dos outros, porque graças a mim que esse processo foi para frente, sabe? Se não fosse eu, aí isso aqui já teria acabado, mas eu que coloquei para frente. E aí agora com essa Globo todo, Globo News e não sei o quê, aí você está aparecendo lá e é graças a mim. Então, seja grato aí a mim, pelo amor de Deus, me dê um, pelo menos um obrigado aí. mais ou menos essa impressão que a gente tem quando escuta o Gilmar Mendes falando esse trecho. E aí a gente se pergunta se isso é o comportamento de um juiz. Um juiz. Bom, eu acho que um juiz não poderia ter amizade com quem está sendo acusado. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Agora, não somente isso. Está tendo uma verdadeira briga aí, uma briga entre o Gilmar Mendes e o relator, porque justamente aquilo que eu falei para vocês, cada um vem de um lado da política brasileira. O Gilmar Mendes, ele foi nomeado pelo Fernando Henrique. Mas antes de falar sobre isso, eu vou indicar também aqui um vídeo para vocês que fala dos segredos no julgamento de Temer. E aí a gente vai entender um pouco mais esse processo enraizado aí na história, que vai explicar o comportamento deles, inclusive da votação lá na frente dos outros ministros do TSE. A votação já é mais ou menos esperada, é mais ou menos como processo de impeachment isso aqui, tá? Já se sabe mais ou menos qual o resultado que vai dar. Esse processo de defesa é só para eles apresentarem os argumentos para justificar o voto deles que já veio antes de até just... de tentar julgar alguma coisa. É tipo assim... Como é que o Morpheus pode falar uma coisa? É tipo assim... Dificilmente ou nunca você vai ver Gilmar Mendes votando alguma coisa contra o Temer. Entende? Você dificilmente vai ver um grupo de juízes votar alguma coisa contra o Temer e contra o pessoal do PSDB. O que você vai ver é Gilmar Mendes arquivando processos contra pessoas do PSDB. Você vê, por exemplo, deixa eu ver onde é que está, Gilmar Mendes e viagem juntos. O próprio Gilmar Mendes não está aqui agora, mas o próprio Gilmar Mendes arquivou um processo de investigação contra o Aécio Neves. Já o Fachin, que foi indicado pela Dilma, abriu e afastou o Aécio Neves. Entende? Então, essa é a justiça brasileira. Então, para entender isso, eu aconselho que você veja esse vídeo aqui. Agora, vamos lá. Vamos entender. Rema Mendes é nomeado ministro do Supremo Tribunal de Justiça aqui em 2006. Antônio Rema é o novo ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Ele foi nomeado nesta sexta-feira, 4 de 8 de 2006, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa notícia é de 2006, pessoal. Publicado aqui no consultor jurídico. Então, ele foi nomeado, digamos assim, pelo PT, pelo Lula. Só que hoje o Rema está dando voto contra o PT, que é caçar a chapa de uma, caça a chapa toda. Ele poderia dizer, não, vamos afastar o Temer e daí vamos voltar com a Dilma. Não, ele não fez isso. Caça a chapa tudo que ele está convencendo. Agora aqui, TSE. Relatou suspende leitura de voto e deixe para a quinta-feira na análise das acusações. Rema Benjamin recomendou rejeitar a maioria dos questionamentos da defesa, a regularidade do processo. Ele recusou tanto as afirmações e questionamentos da defesa, tanto da Dilma, que é do PT, que é o partido que nomeou ele para lá para o negócio, quanto do PMDB. Ele recusou para todo mundo de forma igual. Então, é um negócio assim que a gente, digamos, fica contente de ver. Alguém, bom, se é para praticar a justiça, o que vale para um vale para outro. Eu vou aplicar todos os dois e pronto. E acabou sem conversa. Mesmo tendo sido, repito, nomeado pelo PT. No caso aí, pelo representante do PT, no caso o Lula. Já Gilmar Mendes, Gilmar Mendes está aqui na Wikipédia. Você vai ver que para essa informação ela é suficiente. Muita gente questiona a veracidade das informações do Wikipédia, mas para cá é suficiente. É ministro do Supremo Tribunal Federal, desde 2002, tendo presidido a corte... Foi indicado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB. Agora, vamos analisar um pouco o comportamento do Gilmar Mendes? Vamos analisar? Aí você vai ver o seguinte. Notícia publicada em abril de 2017 na BBC diz o seguinte. Para juristas, amizade entre Temer e Gilmar Mendes levanta dúvidas sobre imparcialidade de ministro do TSR. Eles declararam que tem amizade de longo prazo. Então, o próprio Gilmar Mendes falou que tem amizade de mais de 30 anos com o Temer. Normalmente, o Gilmar Mendes deveria o quê? Enfiar a viola no saco e dizer o seguinte. Eu sou amigo dele, não posso julgá-lo. Tem que ser uma outra pessoa. Mas não. Ele abraçou a causa. Dizendo, não, meu amigo? O meu amigo? Quem vai julgar sou eu, rapaz. Você está louco? Você acha que eu vou deixar espaço para outra pessoa julgar um amigo meu? Não, isso tem que ser eu. Não, você é meu amigo? Peraí que quem vai julgar você sou eu. E tudo dentro do contexto da amizade. Vou lhe explicar lá na sua casa. Eu vou explicar a você o que tem que fazer, quem tem que... Sabe, vou te dar as dicas e tudo mais. Deixa comigo que eu sou seu amigo. E agora é uma chance que eu tenho de provar essa amizade. É mais ou menos esse pensamento que a gente está vendo. Porque, por exemplo, quando morreu o ministro do STF, o Teori Zavascki, que era o responsável, que ia falar, poucos dias depois da morte dele, ele ia revelar aquela tal da lista do Fachin, que apareceu e deveria ser a lista do Zavascki, apontando uma série de pessoas ligadas ao PSDB. Hoje a gente sabe disso, que é de fato, até o West foi afastado, ligando pessoas do PSDB, o próprio Michel Temer, gente do PMDB, um monte de gente que estava altamente envolvida no processo de impeachment da Dilma, ligando toda essa turma e apresentando. Estranhamente, por coincidência, ou sei lá por que motivo, que até hoje não foi mais esclarecido, a grande mídia largou o osso, ninguém fala mais no assunto, ninguém fala mais no Tzavascki. Parece que aqui só o canal Notícias Comentadas ainda fala no Tzavascki. E aí, logo depois da morte dele, Gilmar Mendes foi lá encontrar um amigo, junto com o Angorá, que vocês estão vendo aqui, que é o Moreira Franco. Os três aqui, ó, Moreira Franco também acusado de corrupção, assim como o Temer acusado de corrupção. E aí os três se reunindo lá na casa do Temer, de maneira descontraída. E aí você fica imaginando, né, se eles são amigos, aconteceu esse negócio, o que será que eles estariam falando? Qual o assunto que eles estariam falando? Então, essa situação que a gente tem. No outro vídeo, Gilmar Mendes e Michel Temer viajam juntos a Portugal. O Temer ia fazer não sei o que lá em Portugal. Aí ligou, ô Gilmar, e aí, beleza? Tá tranquilo? Rapaz, eu vou ali, então vou pegar uma carona contigo e a gente vai junto em nome da amizade, não sei o que. É mais ou menos fica assim um negócio que Gilmar Mendes está viajando de férias. Ele foi de férias dentro de um avião, uma viagem oficial, digamos até gastando dinheiro público para bancar as férias dele. Ele pegou uma carona e aí foi justamente aqui que ele disse, rapaz, não tem problema não, porque eu peguei a carona com o Temer? Porque o Temer é meu amigo. Entendeu? Basicamente essa descaração aqui. Por outro lado, o próprio Temer usa o STF para ajudar o Cunha. Temer garantiu ajuda com dois ministros do Supremo Tribunal Federal, a Ocunha. Então, o Temer disse a ele que de aparente se preocupa não, que eu tenho dois ministros lá. E aqui nesse vídeo, você vai saber quem são os ministros. Só para lhe dar uma dica, o primeiro ministro que está falando aqui nesse vídeo, começa com um G, depois vem um I, depois vem um L, depois vem um M, um A e um R. E o sobrenome é Mendes. O outro ministro começa com um A, depois vem um L, um E, um X, um A, um N, um D, um R e um E e o sobrenome é Di Moraes. Então, não sei se você conseguiu matar a charada. Um vem do PSDB e o outro foi indicado pelo Fernando Henrique. Todos os dois, então, vêm do PSDB. Então, fica essa dica aí. Veja o vídeo para tentar descobrir quem são esses dois ministros. E, por último, Temer livra Angorá da Lava Jato e Gilmar Mendes assiste. Quando o Gilmar Mendes foi responsável, foi afastar o Lula, porque ele disse que o Lula estava tendo o fórum privilegiado quando a Dilma colocou ele como ministro. O Lula ficou poucas horas como ministro e o Gilmar Mendes foi lá e afastou. Aí o Angorá, acusado de vários crimes, foi colocado como ministro pelo Temer. Mas aí é meu amigo, meu amigo, rapaz, eu vou dar uma cochilada aqui mais longa, acordar meio dia, vou fazer de conta que não soube de nada. Nem vou olhar o noticiário, que é para eu não ficar sabendo. Porque aí vai que eu tenho que fazer a mesma coisa, para dizer assim, não, eu sou representante da justiça. E aí eu tenho que aplicar a mesma medida que eu fiz para um, eu vou aplicar para o outro. Aí eu vou ter que afastar o ministro do Temer. Mas só que o Temer é meu amigo, não vou fazer uma coisa dessa. Então é isso, pessoal. O julgamento está acontecendo, está rolando. E esse julgamento está acontecendo exatamente da maneira que o Canal Notícias Comentadas já tinha previsto, analisando a partir do histórico de cada um dessas pessoas envolvidas. Porque, repito, o que se vai ver na votação é o resultado de um processo histórico. Os votos já foram decididos na história de cada um dos representantes lá. São poucos o que de fato estão comprometidos com a justiça, olhando sinceramente a justiça. São poucos. E tem uma, aliás, tem uma parte que está comprometida com a justiça e tem uma outra parte que está comprometida com os favores e as amizades. Deixe o seu comentário, compartilhe também o link desse vídeo nas redes sociais. É muito importante levar as pessoas a fazer uma reflexão e sair desse estado de inocência para que quando aconteceram as eleições de 2018, não se ficar pensando que vem um herói. Ah, esse aqui é meu herói, ele vai salvar. E depois não pesquisa o passado do cara, não se sabe o comportamento dele, quais são as intenções, os interesses dele e quem está cercando essa pessoa. É muito importante entender isso para que o Brasil melhore e essa tarefa que o Canal Notícias Comentadas tem assumido durante esse processo, durante essa existência. Do mais, um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!